. 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 Sabe que papel ele que pôs lá ou já tinha lá? Foi ele ou a esquerda? É só pra lá. Nossa, deixa eu arredar o tapete aqui. Puxa pra lá. Você caiu no chão lá. Caiu já uns negocinhos no tapete ali. Não dá nada, agora vamos baixar no buraco. Marcelo, sabe aquele lá é papel que tinha lá ou é ele que pôs? É ele que pôs. Mas não sai aquele papel do lado? Sai, aqui, sai. Ele não sai. Tanto que era uma raposa. Eu queria saber como ele entrou aí. Foi ele que pôs lá? É. Será? Claro que foi. Isso aqui não é daqui. Isso não é um airbag? Não. Isso aqui já tinha lá. Será? Tinha. Acho que é pra tapar o buraco lá pra não entrar nada pra lá. Deixa eu ver no outro se tem. Tchau. 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 Tchau.